E aí Qualificação para a Invitação Salve Léo, salve Atirar a granada do zero Aí é old hein O cara pegando a guitarra, viu guys O cara vaza aqui nesse botão Atra a bomba, atra a bomba Atra a bomba Vou pegar a Black pra matar eles Segura aí Tá muito medo, muito medo Tem alguém na Vibes 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 Tem que pegaria da Vibes Tem que pegaria da Vibes Suck! Vocês? Ha! Aí nesse quadro não se gosta, tá ligado? Que luta a S hein? Tem um cara para Barroso Sai que tava Barroso Oh, alguém vence a ele, tem a transgar a gente, tá marcando vibes pra gente Não tem ninguém saquei Não tem ninguém saquei Fui aí sem dragueiro Deu não, subi que esse Barroso tem ninguém, Edu, você tá droando por onde? Não, não é Não droando Tem rogues, tem rogues É droga, droga Vou ligar uma, liguei Tem ninguém, servidor, cap da história ali Eu doque abri, doque abri, força alguma Ah mano Não tem droga Não tem droga Pega a escala aí, pega a escala Tá larguei, viu? Ah servidor, servidor, rapazada Não tem droga Não tem trap servidor, preciso de droga no servidor Tá saindo, né? Tem carves, eu acho Ele já droga, não tem droga Peguei, larguei Peguei, larguei Peguei, larguei Pode deixar O saguão tem um Abriu ele Pô, o negócio é... Melhor comer esse cara do saguão, alemão Pô É, o crazy consegue fazer o servidor, tá ligado? Vai, vai, passa, passa Vai comigo, cara, mano Tá no verde, eu acho Vai, come ele, eu amo Pera aí, crazy, não morre, não morre Ele tá no saguão Ele tá no afundo, no afundo Calma aí, calma aí, calma aí Tá bem aqui, velho, aqui pra escada Tá pra escada Tá aqui pra escada Segura, não morre Pera aí, segura Pera aí, segura Não, não, não Tem? Banheiro na porta, né? Será que não Você acha que não Faz aí Não é pra quebrar o teste, né? Vai, 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 vai Dá, dá, dá de boa Não morre, crazy Fica só no drone aí, paradão Não, não, não se espota Não, o servidor... Ah, não, não Tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Não se mata, viu, Twitch? Não morre Tô miada Abriu ele Não morre Deflando, deflando, deflando Não morre Como é que tinha a calça? Eu realmente Sei lá, o cara é insano, eu Ah Estar bem certinho, mano Levou o sapão, viu, ela é a varanda, eu até Vou botar um brand no pé do Zac aqui, porque ele é um bravo. O que é que vai entrar onde? No narguile. Oh, Crazy, entra a varanda, viu? Eu boto a palma. Ok. Ok, ok. Pode entrar no narguile no chifre cheio. Tem um cara barrado, não? Aham. Brana, chama aí quem tá com brana. Vai entrar no narguile. Não precisa me ligar na vibes. Na real, dá um bizu pra mim na vibes. Dá um bizu pra mim na vibes que eu vou... Nossa, olha isso, velho. Pai deus, mano. Ó, tem cara amada. Que porra é? Esse cara tá abriu a mim fora do mapa. Ele pode estar no Robin. Entra o Robin. Vou botar no L, peraí. Vou botar no fone e vou caçar também. Ele abriu no L, velho. Entra o Robin de novo. Corredora, corredora, corredora. Sai na il. Fala pra malas. Tem Drone vibes, tem Drone vibes. Não, tá tudo branco. Boa. Boca Drone vibes lá. Acho que eu tenho, calma aí. Tem um Drone recorado na vibes. Ah, tem Drone já vibes, tanto de bom. Ah, só que eu vou no teto agora, velho. Vou ver se é a missa não. Eu vou ir pra frente. Eu vou ir pra frente ali no barril. É janela. Oh, Drone do Echo. Eu vou lançar não, tá? Um Echo na hora vai roxar. Eu e Drone também aqui, ó. O... O servidor. Eu preciso o maluco lançar no barril, velho. Eu vou lançar no barril. E aí, vamos. Não morro. Tem um Echo. Acho que o meu Deus vai roxar, velho. Vai roxar. Não morro. Não morro, não morro. Eu morro. Meu Deus, que a gente realmente não sabe não morrer, né? Que difícil isso. Pode começar a contar. Tá. Banhido. Tá aberto aí, ué? Pode ser algum ou não? Tá aberto lá? Alguém sabe? Não sei, não sei. Tá, tá fechado. Pera. Ah, tá, tá. Eu também acho que o Echo ainda tô... Oi? O Echo tá tocando o telefone agora, não sabia disso. Sério? Caralho. Ué, eu acho que o Echo não é com o Echo... Eu acho que tava, porque... A sua verdade não dá mais pra picar, velho. Eu sigo isso aí, velho. Ah, que jogo ruim. Dá pra picar, velho. O que você acha esse jogo sem picar? Sério, mano. O Bucking. Tem ruínas. Reloading! Pegou uma câmera fora aí? Sim. Tá falando da... Tá falando da quadra. Tá falando da quadra. Tá falando da quadra. Tem ruínas, ó? Pode ser deles, né? O cara abriu o bagulho, né? Ah, mano. Boa. Tem ruínas. Boa, meu irmão. O cara é ruim, né? É rápido, mano. Ô, Wizard. Ele vai. Tem mais dois pra varanda da quadra, eu acho, rapaziada. Mano, acho que todo mundo aqui, eu acho, hein? Mano, eu acho que tá os três ali. Espada mesmo, velho. Deixa eu dronar. Alguém faz o pique da escada branca. Eu quero ver a escada branca e pica, velho. Tem um rapel. Tem que matar esse rapel aqui. Eu tenho que matar esse rapel aqui. Ó, irmão, vai lá pra escada branca. Confia, vai, 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 vai. Vai, rápido, rápido. Vai doisHap na escada branca e pula pra picar o cara da vaga. Vai, vai, vai. Pode fazer. Não, não, não. Atrasa, atrasa. Atrasa, atrasa. Aí, pode ser que ela. Ele saiu do rapel. Saiu do rapel. Caiu? Não, dá pra verem o cara mesmo assim. Tá fora do escritório, não, tá? Vai, pica aí, mano. Não, não vai ficar não, tá safe Não vai nerguer, não vai nerguer Vou entregar ainda essa porra Entrega, entrega, entrega Não, Champion Ah, já abriu, mano Entra a quadra, entra a quadra Olha, foi o squad de baixo Gente, velho Deixa aqui esse 4 Não, não, não Na porta, é em cima de você Tem tel do que Não, não é em Abogado Faz, faz Isso é de você Mano, tem tel do que Eles são muito doentes Comeu, comeu, comeu Pega ai Que? Um de vida Boa É porque bugou Bugou pra X só Não, não, pra gente no meio É, tá bom Tá bom Tava lá, zero metros O spot Mano, para de ser burro Vei Não tem nada aqui, pode ser Pô, eles vão entrar escritórios Pra esse cara pra lá Boa Você fica na frente Você senta Já vai embora Tchau Eu vou começar a viribar um cara aqui de um lado Eu posso pular fora da cara aqui, mano Esse gamer alguém precisa só pô Vai, saca um servidor Servidor, me ajuda Servidor, me ajuda Servidor, me ajuda Servidor e vai no zoom Eu vou pular fora da cara Deve reduz Mano, não tem como fazer nada pra te ajudar Tem velho servidor, velho Tô preso no servinho Tá Pulei, pulei, pulei Por um pedaço defolio Tô preso no veintes Tô preso no veintes Tô preso no veintes Tá com o segundo Um segundo Tô preso no veintes Tá tirando em mim,付ido Tô preso no veintes Tô preso no veintes Acabou comigo, velho Deus É fake Ele 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 é fake Não sei onde a gente tá Ele é para a rosa Beber na rosa Avança hoje Vai Dois A direita ai Ai, trolou os rosa de novo Nossa, muito linhado, velho, quanto que ele ta de vida? Mais uma câmera Mais uma câmera Boa, boa, boa Eu não vi da tua tela, velho Eu vi um bagulho vermelho passando Seu bandido cego, velho Nossa, um bagulho vermelho Parecendo um wizard ali, velho Boa, boa, boa Caralho, a gente ganhou mais uma, velho Valeu, velho demais, velho Oh, é de vir do goleiro, vai ser duque Olha que doente, velho, olha esse cara É o Bodega